Alô, Brasil! Vem na palma da mão! 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 Vamos embora, vamos cantar. Chegou a hora, vem correndo pra cá Junte a galera, o clima aqui está bom Sinta energia que está soltando o ar É pra vocês que a gente faz esse som Vem cantar com a gente aqui A festa vai começar Vem cantar com a gente aqui E o Sama vai te pegar Então bate na palma da mão! Então bate na palma da mão! E marcando comigo o refrão O que vale é você participar Nessa vida, o momento que a gente gostou Vem cantar com a gente aqui E o Sama vai te pegar 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 Tchau André! Um, dois, três, vai! Passa minha cabeça agora Agora? Agora?